Seja bem-vindo, seja bem-vinda, começou agora o FIB 360 aqui no canal 14 da NET, chama a vizinha, chama o amigo para começar o conteúdo semanal aqui na nossa revista eletrônica, Henrique, já vamos direto para as notícias da semana porque Bauru está precisando de notícia e informação e você sempre bem informado aqui no FIB 360. Começa agora o giro de notícias do FIB 360. Unimed Bauru lança programa para rastrear a obesidade junto aos beneficiários. O objetivo é identificar precocemente os obesos e intervir o quanto antes, auxiliando na busca pelo tratamento adequado e para você entender melhor como funciona, você pode acessar o site da Unimed e ver o passo a passo do atendimento. Lembrando, a obesidade é considerada uma doença crônica definida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como acúmulo anormal ou excessivo de gordura. Docentes da FIB foram premiados em um simpósio de destaque nacional organizado pela UFMG. Os professores Arthur Dogneri e Fabiana Ferron foram premiados na 26ª edição do Simpósio Brasileiro de Fisiologia Cardiovascular realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais. O estudo científico teve o tema direcionado na mudança de estilo de vida, inserção na prática de exercícios físicos e adequação alimentar no tratamento de doenças cardiometabólicas. A notícia completa você pode ler no site da FIB, fibbauru.br. Vamos agora para o giro internacional. No último domingo aconteceu o Oscar 2022. O grande vencedor da noite foi o filme No Ritmo do Coração e marcou uma vitória inédita da streaming Apple TV. Outro momento marcante foi quando o ator Chris Rock subiu no palco para apresentar a categoria de melhor documentário e no seu discurso o ator fez piada com a condição da esposa do ator Will Smith, que sofre com alopécia e tem a cabeça raspada. O humorista relacionou a personagem de Demi Moore no filme Até o Limite da Honra. Will Smith subiu no palco e deu um tapa na cara do comediante que ficou sem reação. A ação gerou dúvidas do público nas redes sociais que ficaram confusos pensando que o ato era algo combinado. Mais tarde, Will Smith, quando ganhou pela primeira vez a estatueta do Oscar na categoria de melhor ator, ele pediu desculpas à academia e aos convidados. Saiba mais o que é alopécia, o distúrbio que causa a queda de cabelos e veja também a lista completa dos ganhadores do Oscar lá no Instagram do Fib360. A Anitta chegou no primeiro lugar do Top 50 Global com o hit Envolver. A funkeira alcançou nesta sexta-feira, dia 25, o primeiro lugar do ranking das mais ouvidas do mundo. Segundo a plataforma de música Spotify, às 8 horas, a música acumulava 6,39 milhões de reproduções. A música foi lançada por Anitta em novembro de 2021, porém teve seu êxito só nessas duas últimas semanas quando a cantora divulgou em suas redes sociais a coreografia de Envolver. Com essa conquista, a artista brasileira ficou na frente de artistas internacionais como Elton John, Dua Lipa, Adele e entre muitos outros. O giro de notícias do Fib360 fica por aqui. Para você acompanhar os bastidores e mais notícias, você pode acessar lá no nosso Instagram do Fib360. Continua ligadinho que a gente volta já. Essas foram as principais notícias da semana. E agora? É a hora que você gosta, sabe por quê? Porque é a hora que dá aquela fome, é a hora que a gente fala da doce de leite, né? Doce de leite sempre trazendo aqui pra gente coisas gostosas, receitas da casa da avó. Então, o que será que hoje a Lu preparou pra gente, hein Henrique? Roda então, dicas da Lu. Olá! Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Lu. A Lu da Deleite. Como carinhosamente sou chamada por vocês. Hoje estou aqui pra mostrar um pouquinho das nossas delícias. Não tenho formação gastronômica nem técnicas apuradas. Apenas vou mostrar algumas sugestões de preparo com os nossos produtos. Comida que eu faço em casa. Se eu consigo fazer, vocês também conseguem. Então, esquente o forno, prepare o café. Tem dout de leite chegando. Antes da gente começar o nosso preparo dos molhos, eu vou ensinar a fazer uma pastinha base. Isso serve pra temperar molho, temperar carne, arroz, feijão. Então, é uma praticidade. Ao invés de picar alho e cebola todos os dias, eu faço a pasta, guardo tampada na geladeira e tá tudo certo. Nossa pasta tá pronta. Agora a gente vai começar a fazer os molhos. Vamos começar com o molho branco. Não é o molho bechamel clássico. Porque eu não vou fazer cebola piquê, não vou aromatizar o leite, vai tudo de uma vez. Queime 50 gramas de manteiga em um fio de azeite em uma panela ainda fria. Acrescente 50 gramas de farinha de trigo. Mexa sem parar para não empelotar. E um litro de leite frio, noz moscada, pimenta do reino e sal a gosto. Cozinhe em fogo médio por mais ou menos 10 minutinhos. O pulo do gato é não deixar o molho muito grosso. Mamãe, tô com fome! Tô com fome! Espera que ainda não tá pronto, já já! A gente vai montar o nosso Sofiateli 4 queijos com molho branco, catupiry e gratinado com parmesão. A gente vai montar o nosso Sofiateli 4 queijos com molho branco, catupiry e gratinado com parmesão. Agora, forno pré-aquecido a 220 graus por mais ou menos 25, 30 minutinhos. Vamos lá? Borbulhou o molho, retire o alumínio e deixe gratinar por 5 minutinhos. Gente, esse foi o primeiro episódio da Luda de Leite. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima com mais receita, mais comida boa. Um beijo e fica com Deus! Lu, adorei a receita de hoje. Cada vez mais você surpreende aqui e você consegue encontrar os produtos que a Lu usou na receita lá na Doce de Leite. O Henrique está colocando aqui o GC na tela, o QR Code, que você consegue fazer o pedido direto para a Lu. É isso mesmo. Aproveite agora que ela está com goiabada, ela está com pães de queijos diretos de Minas. Então, não deixe de fazer seu pedido lá com a Luda Doce de Leite. Henrique, a gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas na volta a gente recebe um grande convidado, um grande bauruense. E você não pode sair daí. O Henrique vai para um pequeno intervalo comercial, mas na volta a gente se vê o que é. O Henrique vai para o T-Rex. 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 I'm looking for, I wanna ride I'm looking for I'm looking for, I'm searching to Something real nice, something real true For me and you I'm looking for, I wanna feel I'm looking for, I wanna ride I'm looking for Vestibular FIB, inscrições abertas 20 cursos na melhor faculdade de Bauru, segundo o MEC Agende uma visita e conheça o campus Parcele o seu curso e comece sem pagar mensalidade FIB, na sua vibe Estamos de volta, Henrique Hoje eu recebo aqui no estúdio da TV FIB O João Carlos Almeida Ele nasceu no dia 8 de novembro de 1947 Escorpiano convicto, ele é astrólogo bauruense O João é considerado o principal nome da astrologia Em nosso país, com mais de 580 mil inscritos no YouTube 1 milhão e 400 mil no Facebook 200 mil seguidores no Instagram É isso mesmo, nosso convidado tem mais de 2 milhões de visitantes em seu site Que diariamente vão lá pra ver as previsões É isso mesmo, nosso convidado que vai receber o seu aplauso O meu aplauso, o aplauso da galera É ele, João Bidu Meu querido, seja bem-vindo Valeu, Tiago Que delícia Prazer é muito grande estar aqui com vocês Demorou, né? Demorou Chove Tp não funciona Tp não funciona Viagem, não sei o que Mas finalmente estamos aqui com muito prazer Ah, que prazer Valeu? Querido, olha Não tenho nem como te agradecer Essa sua participação aqui hoje E você Que vem de um momento muito importante No momento do impresso Como foi essa migração do impresso pra internet? Já quero saber de cara, Jajão A migração não foi tão fácil como muita gente falava Verdade Eles falavam Ah, vocês tem conteúdo É só jogar o conteúdo na internet Na internet Mas a gente foi descobrir que não era assim Que não é bem assim Que lá era um outro mundo Outros valores Outros mecanismos, né? É Então a gente penou um pouco Ainda tá penando Estamos encontrando o nosso rumo Mas realmente é uma coisa completamente nova Revolucionária, né? Tanto que quando a internet começou a explodir no Brasil Mas só através do PC, né? Do computador de mesa A gente não sentiu muito As pessoas falavam E a internet tá crescendo Eu falei, ó Na venda das revistas não afetou nada Quando veio o smartphone Aí foi um regaço, né? As vendas despencaram E não foi só pra gente, né? Foi o mundo impresso de modo geral Que sentiu aquele baque E como eu tava te contando antes Quando você estava no nosso mundo real No mundo do impresso Você sabia quem eram seus concorrentes Você tinha mais ou menos o domínio da situação Sim Quando a gente vai pra internet Que a gente não dava tanta atenção, né? Pode ter sido E com certeza foi uma falha nossa Nós encontramos lá vários concorrentes Pessoas que nasceram na internet Então você vai competir com eles Eles não tinham todo o conteúdo que a gente tinha Mas tinha tecnologia Que na internet é fundamental E assim, né? Mas eu mostrei seus números Já quis já começar com os números do João Porque independentemente se você começou ou não No impresso Você já tá com grandes números na internet, né? É, os números realmente são expressivos E é muito em função do trabalho que a gente fez no impresso, né? Eu não sei dizer, quantificar pra você Quanto que a gente trouxe do impresso E quanto que a gente conquistou São novos Da internet Acho que a gente sempre tá conquistando Sim, sim, sim Mas eu acredito a uma boa parte daquele público Que já acompanhava a gente Que continua nos seguindo na internet Porque isso é importante, né? Porque quando a gente fala João Bidu É unanimidade, né? As pessoas sabem Ah, eu vejo Até as pessoas brincam, né? Eu não acredito Eu vim antes, né? Que eu ia receber Eu coloquei lá uma enquete no meu Instagram Aí o pessoal falou assim Eu não acredito em astrologia Mas eu acredito no João Bidu Deu no João Bidu, eu acredito É, realmente É o carinho, né? É, o carinho muito grande Realmente teve uma sintonia Uma sincronia muito grande Entre João Bidu e as mulheres, né? Que formam 90 Esse é o público, né? Não, na revista era 99 Agora já na internet tem uma diferença Já temos 10% de público masculino O cara que tinha vergonha De comprar revista de Orozco lá Hoje ele curte na internet Porque tá sozinho Ninguém tá vendo Que ele tá curtindo, né? Mas ele realmente sempre teve Essa empatia muito forte Entre João Bidu e as mulheres E olha só, né? O João Bidu não era pra ser astrólogo Aparentemente não é um nome Que passa credibilidade Não passava, né? Depois que você mostra o seu trabalho Você vê que realmente O João Bidu é real, etc e tal Mas lá atrás Quando foi criado o João Bidu Que o Tobias Ferreira Que era o diretor, sócio proprietário Da Jovem Orivede A Rádio Orivede de Bauru Ele criou o João Bidu Para ser o âncora Do programa do Omar Cardoso Esse sim, o grande astrólogo Só que o Omar Cardoso Mandava aquele programa dele Para quatrocentas, quinhentas Emissoras no Brasil E o Tobias teve a ideia Muito feliz Aliás, é bem visionário ele, né? De colocar uma pessoa Para fazer a ponte, a interface Entre o Omar e a cidade de Bauru Então eu ia fazer Uma jogada Como se o Omar Cardoso Estivesse gravando especialmente Para Bauru Olha aí, dona Maria Daqui a pouquinho O Omar Cardoso Vai falar sobre o seu signo São sete horas e quarenta e cinco minutos O programa era das sete e meia Às oito e meia da manhã Deixa eu ver se eu entendi Tudo começou então na sua vida Como radialista Eu era radialista Já era locutor esportivo Comecei numa rádio Chamada Terra Branca Que não existe mais Passou para setecentos e dez Que não tem mais, né? E fui contratado em mil novecentos e sessenta e oito Pela Aure Verde No tempo lá, jovem Aure Verde, né? Para ser locutor esportivo Que era o meu grande objetivo O grande sonho da minha vida E o Tobias Ferreira Como eu tenho uma certa ociosidade, né? Ganhava lá o salário não sei de quanto Mas trabalhava pouco Então tinha uma grande parte ociosa E ele resolveu criar o João Bidu Que seria essa figura que faria a ligação A ponte entre Omar Cardoso E as ouvintes de Bauru Coisa que nem é feita nos programas, né? Hoje em dia, né? Os programas... Então o cara foi muito visionário, né? Muito visionário Eu estava pensando um dia Falei, nossa, o Tobias Deu uma tacada genial, né? Que ele quis esquentar o programa Era frio, né? Ele falava lá o Horócio Mas não falava nada de Bauru Até que ele prometeu para o Tobias Não, pode... Ô Tobias, manda O pessoal escrever que eu vou responder E nada E carta chegando Aquele tempo era carta, né? Carta chegando E cadê a resposta? Cadê a resposta? Um dia eu falei para o Tobias Ó, está ficando insuportável Não estou aguentando mais Porque a pessoa ligava É minha carta O João Bidu Minha carta Minha carta Minha carta Aí ele falou Faz o seguinte, ó Vai, pega um anuário do Omar E vai falando aí sobre o signo Então eu lia simplesmente Sabia absolutamente nada de astrologia, né? Virgem você é assim, etc Libra você é assim, etc E tal Até que um dia eu falei Pô, encheu a paciência Eu falei Eu preciso aprender pelo menos A parte básica de astrologia Ver porque que Ares combina Com leão Não combina Com touro O que que é dos signos Elementos Aí fui destrinchando Aí que nasceu então a necessidade Necessidade, exatamente De você aprender É Porque as pessoas me perguntavam Às vezes na rua Me encontrava Eu não sabia Porque lá eu só lia A pessoa perguntava Me constrangia, né? Ô, João Bidu Depois eu te respondo Falei, ah não Não posso mais passar Por essa saia justa, né? Aí você foi atrás Eu fui atrás Comecei a pegar A astrologia do Omar Cardoso Que é bem simples A astrologia solar Aí peguei outros livros Me aprofundei E parece que eu tava até Dando uma Bidu Adivinhando Porque não demorou muito O Omar Cardoso Foi contratado Pela Rádio Bandeirantes De São Paulo Que tinha em Bauru A Bauru Radio Clube Quer dizer, imediatamente Ele ia passar a fazer programa Na Bauru Radio Clube Aí o Tobias Ferreira Até brincou comigo Vamos ver se é bom Agora você vai fazer o horóscopo Você vai fazer tudo E foi ali que começou Então a minha carreira De astrólogo, né? Chamado horoscopista Não sei o que Horóscopo de rádio E etc e tal E, ô João Fala pra mim assim Qual que é a diferença Da astrologia E da astronomia Tem alguma Semelhança? Astronomia é ciência Comprovada Movimento dos astros Mas não tem essa Conotação Que a astrologia traz De por que Saturno Está formando Um ângulo de 90 graus Com Júpiter Pode trazer Adversidades Desafios A astronomia não fala nisso Ela só mostra que Saturno Está naquela constelação Que Júpiter está nessa posição Da posição dos astros Aí vem a astrologia Que é milenar É uma Não vou dizer ciência Pra mim é uma arte É uma arte milenar De fazer essa interligação Com os valores astronômicos E transformar aquilo tudo Numa mensagem De previsão De personalidade De mexer com a parte emocional Das pessoas A astronomia é bem matemática É bem exata Totalmente matemática A astrologia também é No sentido de que Eu vi 90 graus Aí tem um outro aspecto 120 graus Também Ela é matemática Nesse sentido Mas depois ela pega Toda essa parafernália astronômica E transforma em previsões Ou conhecimento Sobre a personalidade das pessoas João, a gente estava conversando Lá em janeiro Quando era a data Pra gente começar a conversar Mas aí deu Que choveu Aconteceu muita coisa Você me contou que março É o período que começa Então Dia 20 de março Sempre o ano astrológico Não começa no ano civil Que é dia 1º de janeiro Começa no dia 20 de março Quando começa a primavera No hemisfério norte E o outono Aqui no hemisfério sul Então dia 20 de março Domingo Começa o ano astrológico De 2022 Governado por Mercúrio Planeta que gosta muito De mudanças É um dos planetas Mais agitados Tem um trânsito também Muito rápido Mercúrio Passa acho que duas Mais de duas vezes O zodíaco no ano Porque realmente Ele é muito rápido Não é igual o sol Que fica 30 dias Em cada signo Mercúrio tem um trânsito Muito mais rápido Então a gente que já vem Já vem com certa agitação Nesse 2022 Então se você é dona de casa Pode esperar mais ainda Tá naquela correria Tá se sentindo Exausta Então 2022 Se prepare Que você vai ficar mais cansada Pelo jeito Exatamente Tem que apurar o preparo físico Assim independentemente Dessa correria O que a gente pode esperar Desse ano Assim Desse ano de 2022 Bom tem esse lado do Mercúrio Que é bom Porque Mercúrio Liga muita gente Pela parte mental Sim Então as atitudes Vão ser muito mais calculadas Sempre levadas pela inteligência Pela mente E não apenas pela razão Não apenas pela emoção Não apenas pelo impulso Isso é muito importante É o que Mercúrio dá Mas como eu falei Ele dá agitação Vontade de mudar Ele estimula contatos Novas amizades Aquele desejo Vontade de estudar Ou de voltar a estudar também É outra pegada Muito legal Que Mercúrio oferece Para todo mundo É Eu vi Né Num podcast Aí Que você participou Acho que foi até Do Sérgio Malandro Sérgio Malandro Que teve uma situação Você e o Maurício de Souza É isso mesmo? Ah sim teve O Maurício de Souza É o criador da turma Da Mônica Exatamente Conta essa história Para mim Quero saber Essa história É engraçada Que naquele tempo A gente tinha uma sucursal Em São Paulo Sim E de repente Foi trabalhar com a gente O Garibaldi Que tinha sido funcionário Do Maurício de Souza Nos estúdios Maurício de Souza E o Garibaldi Chegou lá Deu a ideia De a gente lançar O Biduzinho Que seria Um personagem Um personagem infantil Que também saberia De astrologia E etc e tal Beleza A ideia é muito boa Só que ele pegou Ele contratou Para fazer essa revistinha Pessoas que trabalhavam No estúdio Do Maurício de Souza E que a noite Faziam o Biduzinho Contavam as histórias E a gente não sabia disso Que o pessoal Que lógico Trabalha no Maurício de Souza Tem aquela escola Na hora de fazer Os desenhos do Biduzinho Usavam praticamente O mesmo traço Aquela mesma linha Do Maurício de Souza Aproximadamente Ele não ganhou Mas nós ficamos com medo E paramos com a revistinha Biduzinho foi para o espaço Mas era legal também Porque tem criança Que gosta Dessa relação De personagem Com informação E você começou E você começou Lá na rádio Em que ano Em que fase Que você começou Lá na Auri Verde Na Auri Verde Em 68 Como loucura esportivo O João Bidu O João Bidu Começou em 72 72 Apresentando o programa Bom dia mesmo Domar Cardoso Em 74 Quando ele vai Para a Bandeirantes E para a Bauru Rádio Clube Aí que eu assumo Totalmente o programa Fazendo o horóscopo Respondendo as cartas Aí já estava Com certos conhecimentos Já podia Mandar o meu recado Foi aí então 74 que eu começo E como o Mar Cardoso Tinha o seu anuário Todo final de ano Lançava a sua revista João Bidu Também tinha que ter Então de 74 Para 75 Eu lancei O anuário 75 João Bidu Mil exemplares Vendidos só aqui Na cidade de Bauru Mas seus exemplares Chegaram em nível nacional Ah depois Aí é o seguinte Aí a gente foi aumentando A tiragem Eu e o Pedro José Que é meu sócio Que a gente trabalhava Em parceria E a gente foi aumentando A tiragem E teve um ano Eu não me lembro bem Que a gente fez 5 mil exemplares Aí não vendirei Só em Bauru Aí fomos em São Manoel Jaú Pederneira Barra Bonita A região Fizemos contatos Com alguns distribuidores Da Abril Mandamos pra eles Meu irmão que morava em São Paulo Levou no aeroporto Fez o contato Com o cara da banca do aeroporto No aeroporto Um outro Levou lá pra Banca da rodoviária Que naquele tempo Tinha um movimento Extraordinário E aí como eu vi Que vendeu no aeroporto De Congonhas E vendeu Na rodoviária Onde ninguém conhecia João Bidu Falei Epa Aqui pode ter um caminho Aqui pode ter Vamos fuçar aqui Pra ver se sai alguma coisa Lembro até que o Tobias Ferreira E o Paulo Sérgio Grande profissional Falavam Ele falava pra mim Pro Pedro Vocês estão loucos Rapaz Revista de horóscopo Não vende Só vende no fim do ano O que vocês vão fazer Que assunto Que vocês vão colocar Nessa revista Não Tobias Fica tranquilo aí A gente vai Porque se tem uma revista E tinha né Revista horóscopo Da Editora Abril Se tem uma Pode caber mais uma Vamos lá Vamos tocar E acabou dando certo E a sua relação Com o público feminino É algo assim Que realmente Chama muita atenção Porque as mulheres Elas vão lá Elas consomem Seu produto Tudo E por que você acha Que você se tornou Um Meio que um guru Um conselheiro Das mulheres Bom, primeiro que a astrologia É uma coisa que lida muito Com o emocional Ela é muito mais Sensitiva Não sei o que Sensibilidade Lida muito mais com a mulher Do que o homem O homem já é mais prático O homem já quer saber do dinheiro Isso naquele tempo Que eu começava Hoje a mulher também mudou Hoje a mulher está mais preocupada Em garantir a sua ascensão A sua realização profissional Do que propriamente A sua realização amorosa Naquele tempo não O grande sonho da mulher Era encontrar um cara legal Uma certa estabilidade financeira Para casar Ter filhos Aquela coisa toda E quando eu comecei O João Bidu Já no rádio Já no rádio Eu Era uma espécie de defensor Das mulheres Porque Naquele tempo Você imagina 1972 72 A mulher Que ocupava Assim Na escala De um modo geral Uma posição bem inferior Aquela fase em que o homem Podia tudo Desde que não faltasse Nada em casa Que ele podia ter amante Bagunçava Não sei o que Coisa que passou já E a mulher Tinha que aceitar Quietinha E achava até normal A outra falava Não Você tem que aceitar Mas Sempre tem Aquelas fora da curva As exceções Aquelas mulheres Que se apaixonavam Por outro Começava aquele caso Etc e tal E eu levei isso Para o rádio E naquele tempo Era muito comum Eu levar isso Para o rádio Outra pessoa Levar para o rádio E largar o cacete Na mulher Sua sem vergonha A vergonha Que você vai dar Para os seus filhos Seu marido Não merece isso E eu Não Exatamente É Você precisa ver Você precisa resolver A parada Na sua vida Minha querida Porque não é justo isso Mas tratava com carinho Eu não falava Que ela estava certa Mas também Não escorraçava Não jogava Um balde De água fria Ou de água fervente Nela Eu acho que Você tinha carinho Você tinha uma empatia Isso eu levei Para a revista também Olha que legal Aquilo que eu fazia Em nível de Bauru Aí Bom Depois o programa de rádio Aí morreu o Omar Cardoso E Aí O pessoal da rádio Alvorada de Lins Estava indo Para São Paulo Pessoal não Uma dupla Se o Marco Era o Dono Humberto Que era o gerente comercial Eles estavam indo Para São Paulo Para contratar A astróloga Gabriela Que havia ficado No lugar do Omar Cardoso Na rádio Bandeirantes Passando por Bauru Eles ligaram o rádio E me ouviram Falou Epa Esse cara interessa Para a gente Para que vamos para São Paulo Vamos dar uma parada aqui Vamos lá na rádio Para ver se ele faz para a gente Pô pegou a gente Sobre a Eu não pensava né De repente João Bidu Fora de Bauru Era um produto local Como que é De certo e tal Vou pagar tanto Comecei Aí põe Linja Marília Aquilo foi esparramando Foi esparramando Então eu já Levava para o rádio E acabei levando Para a revista também Esse lado Onde eu era O grande amigo Das mulheres Ela sabia Que ela podia escrever Para mim Primeiro ela tinha Um anonimato Ela não ia Não tinha aquela questão Hoje na internet Já não aparece tanto Porque a pessoa Aparece o nome dela Ela vai falar Que está traindo o marido Que não sei o que Vai dar um forró Bodó dos diabos Aquele tempo não Ela mandava pseudônimo Não usava o nome dela né E eu sempre preservei Também essa parte Então eu levei para a revista Aí explodiu Para o Brasil inteiro Com o sucesso da revista Eu acho que Nasce daí Essa grande amizade Essa grande Relação De confiança De respeito De admiração De João Bidu Pelas mulheres E das mulheres Pelo João Bidu E essa mulher mudou Mudou completamente E essa mulher mudou E aí também Pegou a gente Meio de calça curta Que a gente vem lá Sempre lá Trabalhando aquela mulher Que dá mais atenção Para o amor E etc Mas aí A mulher se emancipou A mulher Assume o protagonismo Assume uma posição De liderança Onde ela quer Escolher o homem E não ser escolhida Onde ela quer ter Certos privilégios Que os homens Sempre tiveram De sair com esse Com aquele Com aquele outro E está tudo bem Porque ela acha Que o corpo é dela E tal Então para esse momento A gente demorou Para entrar nessa vibe Mas já está Porque eu leio Lá no site Do João Bidu A linguagem Que você tem É muito próxima Então assim Tem até o Henrique Que está colocando Na tela Um texto Que eu separei Você coloca As amigas Você coloca Meu cristalzinho Isso surgiu como? Como que esse carinho Da mulher? Veja bem Você fica Naquela pegada Que você estava Acostumado No impresso Como falaram Vocês tem um conteúdo É só levar para a internet Mas na internet Tem outra linguagem Tem outro tipo De público Chegando Que não via revista E ele não quer mais aquilo Ele quer uma coisa diferente Porque as expressões São diferentes As expressões são diferentes Então muita coisa Se o João Bidu Um cara de 74 anos Usar Fica até meio esquisito Meio superficial Mas tem um monte De outros termos Que são usados Na internet Vibe Vibes Não sei o que Consagrado Cristalzinho Eu acho que aí Não agride De maneira nenhuma E é um exercício Que a gente faz sempre Que a gente vai fazer o texto Você está acostumado Que aquele velho tempo Você coloca E fala Opa Não vou falar mais trabalho É trampo Dinheiro Setor financeiro Não, é grana É uma coisa mais ou menos Mais descontraída Você está mais descontraído Amor, elob Mozão Essa coisa toda É Vocês puderam ver O que o Henrique colocou Eu selecionei alguns textos Do João Bidu Para você ver Que esse carinho Essa relação Que veio lá Na década de 70 Não acabou Você continua tendo Esse mesmo Esse mesmo ritmo Com a mulher Só que agora Está mais moderno Exatamente Você tem que se atualizar Em qualquer setor A pessoa que faz Ela pode Lógico Eu não vou Ter o mesmo linguajar De um garoto De uma garota Não é isso Não é isso Não tem jeito De fazer isso Mas procurando Se atualizar O que estão falando Como estão fazendo Vamos fazer assim Aqui dá para fazer Isso daqui não Fica meio esquisito Mas foi fácil Fazer essa transição Quando o pessoal Chegou e falou assim João A linguagem Da galera mudou Agora tem que ser assim Agora é assim O que você falou De início De início Eu senti um bac Falei Nossa senhora Mas eu sou um cara Muito aberto Eu acho que me adapto Com facilidade Embora escorpião Seja bem turrão Mas eu tenho No meu lado Canceriano Que ajuda bastante Vamos dançar Conforme a música É assim o negócio Então vamos lá Vamos aí daquele jeito Não, não Agora vamos tentar aqui Se não deu certo Ainda menos porque a internet É aquele negócio Que a gente estava comentando Você faz não deu certo No outro dia Você já estava refazendo direito Diferente na revista Você faz uma revista Não deu certo Aí só no outro meio Que você vai corrigir Então tem um tempo Que demora muito Tem que ser direto Esse imediatismo Da internet Ele acaba ajudando Saber aquilo que cola Aquilo que não cola Aquilo que dá certo Aquilo que é rejeitado E sabe uma coisa Que eu queria saber Como que você lidou Foi recentemente Isso aqui Henrique Não sei se você viu Mas em 2020 Em 2020 É 2020 Lá nas previsões De 2020 O João Bidu Ele fez uma previsão Inclusive o Henrique Está colocando aqui Na sua tela Que virou meme Como que você reagiu A tudo isso João Primeiro eu preciso explicar Na minha Vamos explicar Na revista astral 2020 Não tem nada A respeito do sol Como que é O sol vai tornar O sol vai tornar O ano 2020 Mais leve Uma coisa assim É foi isso mesmo Ao fazer as previsões Para o Jornal da Cidade Eu falei Puta mas a previsão Está meio carregada aqui Eu vou dar uma esperança E eu coloquei um caco Da minha conta Caco que a gente coloca Em outro lugar Não dá repercussão Nenhuma Mas hoje em dia Com a internet Se não tivesse internet Passaria abatido Só fazer uma correção Esse texto saiu em 2019 Para a previsão de 2020 Isso exatamente Não mas foi em 2020 Que explodiu Que explodiu o meme Exatamente O meme explodiu De 2019 para 2020 Isso Então se fosse naquele tempo No impresso Provavelmente não teria repercussão Mas hoje em dia Uma coisa que você faz Aqui em Bauru Que sai no Jornal da Cidade Que vai para a internet Está no mundo todo Então o cara A pessoa pegou Começou a zoar E eu tive que levar Na brincadeira Porque previsão Mesmo a previsão Astronômica Previsão meteorológica Que eles trabalham Com ciências Com aparelhagem De alto Conteúdo De eficácia Ou ele Às vezes acaba errando Imagina uma previsão Astrológica Agora que marcou Realmente Marcou Todo mundo comentou Todo mundo tirou o sal Mas eu não levei Para a parte ruim Não Consegui superar Eu até ia fazer Esse elogio pessoalmente Para o João Que eu acho que é legal Acho que humanizou O pessoal pegou Aquela previsão Lá de 2019 Para 2020 E 2020 Ninguém precisa Relembrar Foi o ano Que começou a pandemia Semanas depois Já teve Os primeiros casos Em um ram Mas você soube lidar Muito bem Com o meme Levando a brincadeira A Joelma falava Que a lua traiu Ela O sol me traiu Na época Principalmente os homens Eu acredito Que aquilo lá Não tenha atingido Diretamente Em grande parte O meu público Foi para outro Povo da internet Povo de Twitter E muita gente masculina Que pegou Desceu o porrente Mas o meu público Não Porque o site Não perdeu Não perdeu A audiência O Instagram Cresceu O Facebook Cresceu O Youtube Cresceu Então Essa repercussão O pessoal acabou Conhecendo O seu trabalho Até o momento Esse cara falou Aquela M lá Pô O cara Não é tão ruim Assim não Não sei o que Pode ter errado Pode ter ajudado Até Inclusive tem um astrólogo Que ele falou Que ele tinha previsto Ele fez uma previsão Porque é previsão Você faz Eu acertei Eu falei Porque tinha uma conjunção Em virgem Virgem é saúde Sexta casa astral Agora daí Você querer Transformar isso Que você vai vir Uma pandemia É uma coisa Meio complicada E ele ficou Puto da vida Ele falou É impressionante O João Bidu Que errou Tem muito mais Muito mais Conteúdo Não Muito mais espaço Muito mais audiência Do que eu Que acertei Mas é o carinho Acontece É o carinho do público Que tem com o João Bidu João Assim como aconteceu Esse meme Eu tenho certeza Que deve ter acontecido Alguma previsão Que as vezes Você não quis dar Porque as vezes Era muito triste Como você até falou As vezes Você vai escrever Você tem responsabilidade Você que veio dar comunicação Mais ainda Exatamente Não vou deixar o pessoal triste Não vou dar aquela notícia Tem esse lado Você teve casos que Você acertou Na previsão E não publicou Ah eu teve um caso Muito famoso E eu tenho testemunho ocular A Dulce Kermes Do Jornal da Cidade Era editora da revista E eu não sei Em que Copa do Mundo Lá Eu falei E o Brasil Vai ser campeão Eu tenho grande chance De ser campeão A Dulce Que editava a revista Era editora Viu aquilo lá E falou Não O João está se comprometendo Muito Vou cortar essa parte Ela cortou Cortou Falei Dulce Sua isso Sua aquilo Onde já se viu Já pensou Hoje eu se consagro Em 94 O Brasil foi campeão Eu ia me consagrar E você tirou Falei Fiquei com medo Não sei o que Brincadeira Mas assim Tem coisas que Ele acertou Não foi para o ar Não foi Só ficou entre mim E a Dulce Só nós dois Ficamos sabendo disso João Vou fazer uma pausa aqui Você que está assistindo Quer saber um pouco mais Sobre o João Então não sai daí Fica coladinho com a gente Que tem muito mais conversa Sobre esse bauruense aqui Que tem história para contar Sobre rádio Sobre previsões Sobre Sobre como um todo Então sai daí Que eu volto já No futuro eu vejo um lugar Cheio de energias positivas Boas vibrações E muito conhecimento A FIB tem a melhor infraestrutura 11 prédios 64 laboratórios E mais de 200 professores titulados E com experiência de mercado Ingresse na melhor faculdade de Bauru Segundo o MEC Vestibular FIB Inscreva-se Fibbauru.br FIB na sua vibe RIS Estamos de volta Com o FIB 360 Recebendo ele Que olha Tem uma enciclopédia Aqui de história João Bidu João Está preparado? Estamos Claro Claro né Sempre preparado Sempre Tenho certeza Até porque isso é meio que milenar Os reis faraós Tinham seus astrólogos Exatamente Foi de lá que havia astrologia Todos eles tinham seus astrólogos Eles pediam para saber sobre guerras Eles olhavam para o céu Faziam aquela relação que eu falei E forneciam as informações As informações É lógico que a gente quer saber Como que vai ser também a previsão De pessoas famosas Pessoas públicas Vamos começar com o que eu tenho certeza Que muitos brasileiros querem saber Como vai ser o ano dele Porque pode ser que impacte Diretamente com a Copa Que vai acontecer daqui a pouco Como que vai ser o ano para o Neymar O menino Ney João Bidu Conta para a gente Então você vê que o ano já não começou muito bem para ele Aí teve essa derrota do Paris Saint-Germain Para o Real Madrid Ele foi vaiado no jogo seguinte lá No estádio do Paris Saint-Germain O estádio dos Príncipes O Neymar é aquariano Aliás o Neymar nasceu no dia 5 de fevereiro Juntamente com outro cracaço Que é o Cristiano Ronaldo Por incrível que pareça né Dois grandes craques do futebol mundial São do signo de aquário do dia 5 de fevereiro O Neymar tem algumas situações positivas Pode melhorar no relacionamento com colegas Com adversários E até com a mídia Mas não só ele Mas quase todos nós Nós temos esse ano Saturno Que é o planeta que fica no topo do horóscopo É o ponto mais alto Onde a gente realiza as nossas maiores ambições E por isso Saturno tem relação Com o trabalho Com suas conquistas profissionais Aos países É uma influência muito mais transcendental Muito mais alta né Não é uma coisa cotidiana E Saturno está fazendo Uma quadratura Um aspecto complicado na astrologia Com o Urano Que é o planeta do Neymar Porque o Urano governa aquário Então Saturno com o Urano Vai pressionar principalmente agora É de agosto a novembro E a Copa do Mundo começa em novembro né Tanto que eu acredito que É nos primeiros jogos A seleção brasileira possa enfrentar Dificuldades Porque ela depende muito do Neymar E o Neymar talvez não esteja Nas melhores condições astrais Poxa Neymar Eu quero muito que você brilhe Na verdade são previsões Então por favor treine bastante Porque vai começar o jogo Tem que começar a 100% Viu menino Neymar A gente está aqui na torcida Você gosta de futebol Jô? Era locutor esportivo Lógico Mas tem gente que às vezes é locutor E fala Não quero mais né Quero cuidar agora de pesca Não Assiste ainda jogos Continuo muito ligado em futebol Uma pessoa que eu tenho certeza que vai impactar Dizem que vai impactar muito a emissora dele Porque nesses últimos dois anos ele sofreu muito Foi o SBT Parece que está naquela situação economicamente não tão boa Então a gente quer saber como vai ser o ano do Silvio Santos Nosso maior âncora Ele volta para a TV Ou será que ele não volta para a TV? Tudo indica que ele não volte mais né Tiago Aí já não é uma previsão É uma constatação assim de como que está o ambiente Etc e tal né Mas o Silvio Santos é sagitariano Sagitário normalmente é um signo que dá muita sorte na vida né E Júpiter o planeta que governa Sagitário Atualmente transita pelo signo de peixes E a partir do dia 11 de maio vai entrar em áreas Que é o chamado paraíso astral É a quinta casa astral a mais sortuda do zodíaco Então a partir de 11 de maio A sorte vai voltar a favorecer o Silvio Santos Nos últimos anos realmente ele não tem tido assim grandes vitórias Aliás não é porque só ele Mas a mídia tradicional de um modo geral Mesmo a Globo né Sofre muito com a internet Com o seu Google Com os grandes plays da internet né E o SBT também entra nessa roda Mas a partir de 11 de maio Alguma coisa extraordinária pode acontecer Muito mais baseada na sorte do que no talento Ou de qualquer outra qualidade que o Silvio Santos tenha Mas na sorte aquela estrela de Sagitário Que sempre acaba brilhando Então dona de casa você que está aí ansioso para ver o Silvio Talvez não vai ser esse ano Mas aqui também eu fiz a previsão aqui Que eu já divulguei em alguns lugares né Mercúrio anuncia tretas ou até rompimentos Com o Pessoa da Suba Confiança E mais terá que continuar uma rotina disciplinada Para não afetar a saúde É seu Silvio Então ó Tome aí todos os cuidados Porque a gente quer ver você bem Você sempre aí feliz com a sua família Brava Anel Bom Ano de eleição não tem como não te pedir Acho que todo mundo pede para você né João Sempre pede né Acho que tem partidos Acho que corre atrás do João Para saber os cenários E aqui no FIB 360 também na Diferente A gente quer saber os nomes aí dos nossos possíveis candidatos Que vão concorrer ao cargo de presidente Bom vamos começar então Quero saber como que vai ser o ano de 2022 Para o Luiz Inácio Lula da Silva É porque a eleição né Tiago está muito polarizada né Essa terceira via ainda não conseguiu se transformar né Não achou ainda né É só Lula esquerda, Bolsonaro direita né Você falou do Lula que é escorpiano como eu né Do dia 27 de outubro Até maio, até o dia 10 de maio Júpiter está no paraíso astral do Lula Agora há pouco eu falei do Silvio Santos Mas é a partir de 11 de maio né Até 11, até 10 de maio está em Peixes Que representa sorte, alegria, prazer, felicidade Para a pessoa de escorpião Depois Júpiter que é um planeta Que tem relação com expansão Onde Júpiter está Ele expande É o planeta da abundância e da prosperidade A partir do dia 11 de maio Júpiter entra em Ares Que é o paraíso astral do Silvio Santos E é a sexta casa astral do Lula Aí tem muita relação com a saúde Não pode cometer excessos Mas vai ter por outro lado Uma vontade de trabalhar Trabalhar de político você sabe né Fazer contato, viajar, aquela coisa toda É diferente de trabalhar da gente Porque é uma rotina pesada É pesada, é pesada Então a partir de 11 de maio Ele vai ter energia inclusive Para desenvolver tudo isso Então aí ó Você está nos assistindo Lula Manda aqui vocês comentários Aqui nas nossas redes sociais Também a gente não vai querer Desagradar ninguém João Pelo amor de Deus Não, não, não Vamos saber também qual que é a previsão Do Bolsonaro Conta pra gente O Bolsonaro é ariano Do dia 21 de março Aliás Pertinho do aniversário dele né Até 10 de maio Veja bem Júpiter está no inferno astral do Bolsonaro Que é peixe Até quando? Até o dia 10 de maio 10 de maio É 10 de maio Júpiter está em peixe Que representa o inferno astral Obstáculos, problemas E a gente já viu aí né Durante um certo tempo Primeiro a vacinação infantil Depois a guerra Combustível Não sei o que Parece que é uma série de acontecimentos Conspirando contra o Bolsonaro Sim Só que a partir do dia 11 de maio Júpiter entra em áries né Aí dá aquele up Aquela energia Aquela força Aquele astral elevado Para ele que pertence Ao signo de áries Então a previsão astrológica É de que Até o dia 10 de maio Ele pode tropeçar Pode enfrentar muitos obstáculos Mas a partir do dia 11 Paulatilamente Não vai ser uma coisa milagrosa né Dia 10 está ruim Dia 11 está tudo bom não Mas a partir do dia 11 Ele começa a deslanchar Começa a ter mais confiança Mais otimismo Porém com um perigo né De estar mais impulsivo Mais agressivo ainda Porque como eu falei Onde Júpiter está Ele espanhe E áries é um signo De liderança De entusiasmo De confiança né E quer ser líder Quer fazer Mas é também impulsivo E muito agressivo Então fica aí O alerta Galera aí do Bolsonaro Os assessores né Vamos pedir para ele Colocar o pé no freio aí Depois do dia 11 de maio Hoje o dia 11 de maio Quando o Júpiter é entre anos Hoje o dia 11 de maio João Bidu aí está falando para você Colocar o pé no freio aí No seu impulso Mas ó João Bidu Previsões Isso mexe muito Com a cabeça das pessoas né Muito Tenho certeza que muitas pessoas Já te pararam em feiras Em shoppings né E tem pessoas que chegam falando assim Ó João Eu tenho que agradecer você Porque Pela sua previsão Eu casei Eu estou mais de 30 anos casado Ah Muitos Como que é essa relação Exatamente É o que eu sempre falo A pessoa Ah Astrologia Será que dá para confiar Acerta mesmo Não acerta Falo Gente olha Astrologia é milenar né Tantos anos está aí Se ela não valesse Absolutamente de nada O povo que é sábio Teria deixado Abandonado isso daí E eu acho que sempre Ela consegue É Maior parte das vezes né Para as pessoas Levar alguma coisa Que a pessoa precisa E que ela acredita Que a ajudou Então isso é fato Perfeito Claro Claro E você mexe Você trabalha Com numerologia Ou só Não não Só astrologia A numerologia um pouquinho assim Mas não Gostaria de aprender tarô Mas não deu tempo ainda Mas Aqui o tarô Ele tem uma pegada Diferente da astrologia né Ele dá mais mensagem E deixa mais a pessoa Decidir realmente A astrologia Dependendo da pegada Do astrólogo Ela quase que mostra o caminho Ou quer mostrar o caminho né É porque tem muito isso né A pessoa é Depositar energia Naquela informação né Se você deposita Uma energia positiva Né Naquela informação Ou que o astrólogo Ou que o tarólogo Colocou Provavelmente Aquilo tem Para dar certo né Depende muito da pessoa Com quem você está Se conectando Da maneira que ela recebe né Por exemplo Eu já Já saquei Que as pessoas Não gostam De ver previsões ruins Não tem jeito Para você falar Uma previsão ruim Você tem que É Fazer um malabarismo né Com jeitinho Exatamente Com jeitinho Coisa boa Você pode falar Não aconteceu Não tem problema Mas se você fala Uma coisa ruim Fala Pô meu oró Só fala coisa ruim Não sei o que Parece que aquilo Deixa a pessoa Para baixo né Influencia negativamente Te pediram para fazer A previsão sobre a guerra Que está acontecendo Lá na Rússia Da Ucrânia Não Não te pediram Não me pediram Para fazer a previsão Mas como eu falei Essa quadratura De Saturno com Urano Ela movimenta o mundo Ela mexe o mundo São as grandes corporações As grandes empresas Então já era esperado Não uma guerra né Não estava esperando a guerra Não vai dizer que eu Estava esperando a guerra Não Estava esperando Uma grande mudança Na organização mundial Em função de Saturno né Que representa os países Trabalho A parte mais alta do horóscopo Com Urano Que é um planeta revolucionário Um planeta que também Gosta muito de mudança Que não gosta de se encaixar Nos padrões Ainda João Deixa eu fazer essa pergunta Para você O pessoal mistura Muitas informações né Astrologia Com simpatia Eu vejo que vocês fazem Lá no site né E acaba que Muitas pessoas Por conta Às vezes Da sua fé Da sua religião Acabam não Atacando né Você recebeu muito ataque Nesse período Porque a gente está falando Hoje Graças a Deus A gente está num Um período Em que a gente pode Ter vários canais Para trocar ideia Para abrir A nossa câmera E colocar a nossa cara Mas na sua época Existia muito preconceito Muita Mudança de sentido Do que você faz Não Não Eu diria que Na época anterior Através da revista Principalmente né Você não tinha Tanto feedback E a pessoa Não comentava né Assim Quando você recebia a carta Geralmente era para elogiar Hoje não A gente recebe também As pessoas ficam Pê da vida né Ah não sei o que Critica né Olha Mas de certa forma É bom Porque você não pode Degradar todo mundo Às vezes pensa que está Agradando não né E de vez em quando Você recebe umas críticas lá Algumas destrutivas Que querem acabar Com seu trabalho etc e tal Como se não valesse nada Mas sempre tem uma crítica Que você pode ponderar Fala Puxa vida É assim mesmo hein Vou fazer diferente Olha só Um caso que eu tive Lá no início da minha carreira No início da carreira De João Bidu Astrólogo né Então 74 75 76 Ao fazer o horóscopo Naquele dia Eu devo ter falado Que não era Áries Não foi Áries Não sei se foi Áries Touro Hoje não é um dia Pra você assinar documentos Não é favorável Pra você assinar documentos Eu tinha um amigo Chamado Álvaro Lopes Que era oficial de justiça Ele foi na casa De uma senhora Levar um pedido Pra lá Pra receber o dinheiro Ela falou Hoje não Hoje eu não O João Bidu falou Que eu não devo assinar documentos Meu Deus Que loucura É pra senhora receber Pagamento Ele falou Recebeu o dinheiro Ele falou Hoje não Volte amanhã Que hoje Ele falou Então Aí eu fiquei realmente Preocupado Nossa senhora A gente tem esse poder De influenciar tantas pessoas Porque tem gente Que recebe a previsão De uma maneira mais descontraída Tem gente que leva Ferro e fogo Como se fosse uma religião Como se você estivesse Ditando realmente Como vai ser a vida dela Então a partir daí Eu tomei cuidado De como tratar De certos assuntos Como colocar as palavras E tem estudos Que mostram Que o pessoal Quando vai ler Principalmente em jornal Vamos pensar no impresso É a previsão Do tempo E a do signo Horóscopo É o horóscopo O pessoal quer saber Aí começa o dia O homem lê muito mais No jornal Porque o jornal Eu considero ainda Um veículo mais masculino Do que feminino Revista mais feminina E lá o homem também Acompanha bastante O seu horóscopo Ele não comprava A revista do João Bidu Outra revista de horóscopo Mas lia através do jornal E hoje está acompanhando Pela internet João, como que é ser O bauruense Mais conhecido No cenário nacional Por que você tem Uma fama Porque fama Não é nem a palavra Nem o adjetivo Que eu gostaria de destacar Mas é o reconhecimento Do pessoal Da comunicação De toda A senhora de casa O pessoal Que está nos assistindo Eu fui divulgar Que você estaria aqui No nosso programa em janeiro Você não sabe Quantas mensagens Que a gente recebeu Porque o pessoal Quer o programa Do João Bidu Então assim Eu até agradeço O João Bidu vir Que ele conseguiu Mas você tem essa dimensão De ser um bauruense De levar o nosso nome Da nossa cidade Não Não penso nisso Continuo trabalhando Como sempre trabalhei Então nunca O sucesso Nunca subiu a cabeça A humildade Humildade Antes e acima de tudo Se realmente isso acontece Eu sei que acontece Eu sou grato A todos De um modo geral Agradeço a Deus Por tudo isso Mas não é Não é uma coisa Que eu fico pensando Nossa Eu bauru Divulgo bauru Não Não tem tempo Acaba que De vez em quando Uma pessoa fala Uma coisa Fala É mesmo Mas no momento seguinte Vamos trabalhar Outras coisas Acabam passando Entendeu Oi João Como que é a sua rotina Hoje em dia Conta pra mim Que a editora Ela mudou Mudou completamente Virou mais digital Virou mais livros Que é cultural Nós estamos num prédio Aqui na Duque de Caxias Mas a maior parte Eu faço o texto Eu faço o texto Que eu não fazia Supervisionava Só a equipe Que fazia Hoje eu faço o texto Que grava pra cá E grava pra lá E grava pro YouTube Então trabalho muito mais hoje Do que trabalhava Dez, quinze anos atrás Então dobrou então A carga horária de trabalho Dobrou, dobrou Sem dúvida alguma Esse negócio de ser Produtor de conteúdo É internet Grava esse textinho aqui Grava um videozinho pra cá Grava não sei o que lá Meu Deus do céu Mas vamos lá Nessas suas andanças Porque você já esteve Já em programas Quem foi a pessoa Que você fala Nossa tia Eu conheci Essa personalidade Que ficou marcado Ah Já conheci vários A Angélica por exemplo Que estava naquele auge Da TV Manchete Foi realmente extraordinário Foi uma coisa assim Meio deslumbrante Na Globo também Quando eu tive contato Com o pessoal de lá Também fiquei bastante Hebe Camargo Estive no programa Da Hebe Camargo E o Hebe Camargo Foi rapidinho A gente lançou a revista Em oitenta e seis Não sei se foi Final de oitenta e sete Ou final de oitenta e oito Eu participei Do programa da Hebe Camargo Ao lado de Manguiná E de outros videntes lá Então ali deu pra tremer Pra enfrentar a Hebe Camargo Aí tanto que eu perguntei Pro Mário Tadeu O Mário Tadeu Que era de Bauru Trabalhou aqui na Bauru Rádio Clube Ele era produtor da Hebe Eu falei Mário E o negócio de Qual que é o pique Que eu devo falar aqui Você sabe Televisão o tempo É dinheiro Isso aqui Ah meu Deus Olha que a Hebe Camargo Passou pra mim Eu soltei o locutor esportivo Que tava em mim Falou Calma Calma Vai devagar Vai devagar Aquilo ali me deu um breque Eu falei Pô o Mário falou pra eu disparar Mas é que eu não sabia Não sabia que eu ia disparar O locutor esportivo É que tudo também É o jeitinho do apresentador Exatamente Porque você fala muito rápido As pessoas não vão entender Não entendem Não entendem Vai devagar Ô João Eu quero agradecer muito Sua participação Valeu Tiago Eu fico feliz Eu como bauruense Eu como jornalista Ver você Um nome tão importante Da comunicação Deu emprego pra muita gente Continua dando Isso é muito importante Volte mais vezes Queria deixar isso aqui Aberto com você Quando você tiver tempo Na sua agenda Que é lotada A agenda do homem É lotada E que bom Que você conseguiu Passar por essa Transição Que eu acredito Que não deva Ter sido fácil Mas que você fez Com maestria Porque eu vi Eu li o seu site Entrei lá no site Da editora Conteúdos incríveis Que o Henrique Tá colocando aqui Na sua tela Pra você ir lá Acessar Você vai ter vários conteúdos Pra mulher Pra jovem O site Saúde em Dia Fala de Saúde Esporte Life É Corridas Sim, sim O Alto Astral Já trata assim Da espiritualidade Tem o João Bidu Que não precisa falar Bem popular Temos o Guia da Cozinha Pra receitas Então nós temos Uma variedade grande De sites lá Atendendo vários públicos Que o pessoal pode Agora Vai lá Acabou o programa Entra lá Em um dos conteúdos Que o João Preparou pra você Meu querido Obrigado Valeu Volte mais Valeu Tiago E vocês meus queridos Ai que saudade Que eu vou ficar Com Porque eu adoro Gravar aqui Henrique Você não tem ideia De como é bom Essa conexão nossa E eu volto Semana que vem Com mais programa Com muito mais informação Com muito mais conteúdo Aqui no canal 14 da NET Valeu Fui